olá pessoal a que vou mostrar que eu já peguei o nome das tabelas ok então vamos fazer uma outra coisa mais legal eu vou primeiro criar três tabelas nessas tabelas eu vou pegar uma tabela será para pegar o nome de cada campo a outra para pegar a chave de cada de cada tabela e os ligações também se cada da tabela tem ligação com quem aí eu botei o nome da tabela tablecampus na segunda tabela segunda tabela o nome vai ser chaves a terceira vai ser links agora eu vou abrir o código da tabela e vou colocar bem no item seleciona a rom onde eu vou selecionando a tabela e já vai mostrando o nome de cada item campos chaves e tudo aqui primeiro deletei as o conteúdo das essas tabelas estou criando um campo is string igual hlist itens e aí vou selecionar o nome da tabela ponto tabela nome e vou dar um n list normal agora eu vou dar um for it string s nome campos off s campos então vou pegar campos separando o cr aqui vou fazer uma pergunta se n campos for diferente de branco aí eu vou adicionar uma table add line o nome da minha tabela tablecampus e s nome campos agora eu vou copiar e colar porque a rotina vai ser a mesma para pegar chaves aonde tem campos eu mudo para chaves e aonde tem o hlist item eu vou alterar para pagar list kill e agora eu vou copiar para e vou colar para fazer as ligações onde tiver chaves eu vou trocar para ligações aqui eu vou alterar para hlist link agora vamos testar vou primeiro mostrar as tabelas já apareceu cada vez que eu vou clicando uma tabela vai aparecer nos campos e baixas e no lado das chaves isso aí abre uma grande possibilidade para nosso desenvolvimento então a conforme a a ideia do que querem fazer taia a dica de como fazer isso aí então nós podemos pegar nome de tabelas nomes das chaves campos é isso aí pessoal valeu até mais